E aí galera, tudo bem com vocês? Galera, essa aqui já são 6 horas da manhã, essa aqui é a primeira partida que eu tô jogando dessa nova temporada. Vou estar jogando solo focado galera na saga até o desafiante, vou estar fazendo vários vídeos aí da saga pra poder estar postando no canal e mostrando pra vocês aí a trajetória. Começando por esse vídeo aqui galera, que eu estou fazendo aqui no primeiro dia de temporada, às 6 horas da manhã que são agora aqui no dia 7. E infelizmente galera, de cara já caí nesse mapa novo aqui, o bermuda remasterizado. Eu não tenho caos nesse mapa, então eu vou estar pulando em qualquer lugar aleatório aqui. Eu vou estar marcando o Cape Town porque é um lugar mais parecido do outro mapa que eu tenho, então é lá eu já tenho uma basezinha. Pois tá pulando pra lá mesmo. Eu vi que caiu o cara aqui atrás, que eu vou dar uma luteada rápida e eu vou estar passando pra Cape Town, porque aqui não vai dar muito bom não. Porque sei lá galera, vou tentar né, se possível eu vou tentar dar buia, porque estou perdendo a vitória. Se possível, mas também não garanto nada. Já tomou um tempinho assim jogar solo, mas vou estar jogando essas aqui, até me acostumando de novo. Agora vou estar caindo fora daqui logo, antes que os caras me vejam e venham correndo no meu raio, tomar lapada logo de início e já dá ruim. O bom que aqui agora está com mais lute, né, fica bem melhor agora eu poder dar uma luteadinha, que aqui agora tem mais lute e fica melhor. Pega a M4, só preciso de um colete galera, um colete e um capa 2, colete 2 e um capa 2, só isso que eu preciso. Achei um capa 2, agora só falta um colete. Continuar luteando aqui, até eu achar um coletinho, porque de gel, gel eu já tenho, já é o necessário. Aqui eu já achei um colete 2, agora eu vou ficar camperando, aqui em cima dessa casa aqui mesmo. Poxa, eu vou achar uma byte aqui, agora eu vou pegar essa byte. Vou pegar a byte, porque joga um kit fora, meu Deus. Agora eu vou ficar camperando aqui em cima. Até dá uns 10 de vivo, hein, pra poder estar rushando. Mais kit aqui, mas eu não tenho mochila pra pegar. Fica aqui camperando mesmo, normal. Agora eu já dei uma camperadinha lá já, agora eu vou estar passando pra cá pra Keraton, que talvez tenha mais lute. Que dá uma passadinha pra cá. Eu só vou dar uma luteadinha aqui mesmo e já vou estar rushando já. Já vou pegar o carrinho, já tô caindo fora já, 14 vivos, já dá pra poder dar uma rushada. Vambora soltar o freio agora e ir pra cima dos caras, vamos procurar os caras. Já achei um, primeira vítima. É o semi, mas tem cara com a cauda que já foi peitão, tô nem aí galera. O bom importante é ter a kill e a pontuação. Não me importo com o cabo. Dali eu vou deixar pra trás. Vou ir lá pra baixo lá. Pra cá tava tendo trocação. O cara lá... 99... 74... 74, matei também. Tinha um cara aqui embaixo que pede essa torre, não sei onde ele tá mais não. Aqui tinha, tinha. Eu lembro que eu tinha visto ele passando correndo. Ah, ele aqui, velho. Me deu tiro nas costas ainda, desgraçado. E tá rushando? Tá com granada. Tá rushando agora. Tá não. Tá sim. 90... Peitão. Outro peitão, galera. Mas pelo menos... Já tô com 3 kill, a pontuação máxima garantida. Coisa boa. Vamos continuar, vamos continuar caçando os caras. Que é, agora que a pontuação máxima já tá garantida, eu posso ficar fazendo mais kill aqui brincando mesmo, sem ligar pra nada. Tentar dar o buia, né galera? Tentar dar o buia. Vamos procurar esses caras aqui. Estourar aquele carro lá, que pelo amor de Deus, os caras fazerem esse barulheiro. Estourei o carro. Agora vamos esperar aparecer os caras mesmo. Lá onde ele tá, mataram ele. Tem um cara lá onde ele tava. Mas eu sei que tem mais caro pra cá, ó. O cara vindo aqui atrás, eu vi que eu sabia que eu tinha um cara aqui, que antes eu tinha visto. Da trocação daquele outro antigo. Feito também. Fez a boa. É galera, a primeira partida da temporada deu bom, galera. Vamos ver que o patente eu consigo pegar hoje no primeiro dia. Eu não tô jogando afobado não, galera. Eu vou jogar um pouco. Eu acho que eu nem vou pegar o desafiante hoje não. Tô jogando bem devagarzinho. Eu vou jogar bem devagarzinho. Não vou ficar afobado não, porque senão eu vou cansar muito rápido. Eu nem... Eu nem dormi, galera. Ah, eu tô muito cansado. Não vou conseguir jogar até o desafiante não. Matou dele também. Só tô de cima agora. Acho que é bui, hein? Acho que é bui, hein? Tô jogando chuvinho em granada. Cadê ele? Ah, não. Esse dano... Esse dano da granada aqui ferrou tudo. Eita, é duas vectas, velho. Dá não, dá não. Ah, ele mimeou e já é uma eliminada. Mas tá bom também. O importante foi ter a pontuação máxima. Galera, esse foi o vídeo aqui, galera, do começo da temporada. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima, galera. Fui! Tchau! 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 Tchau!